Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo maravilha. E contigo? Tudo bem. Estamos aí numa noite de verão, chovendo bastante aqui em Porto Alegre. Não sei como é que está aí em Mordor, se tem chovido. Cara, deu um temporal absurdo aqui em Mordor, algo que eu nunca tinha visto aqui, cara. Coisa de Porto Alegre, assim, chuva na horizontal. Negócio muito doido. Só antes de chamar o nosso convidado, eu só quero comentar para aqueles que estão vendo no YouTube. Agora o Júlio tem umas lentes fashion que dão antireflexivas, que deixam ele com os olhos roxos. Parece que ele está apanhando em casa, né? Não é. Exato. Meu filho me deu uma no olho. Fiquei roxo. Eu sou um rapaz moderno, né, cara? Pois é. Sempre se atualizando, né, Júlio? E quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Pedro Ângelo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui no Tapa da Mãe Visível. Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que nesse 2021, né, Fux, a gente está uma conexão Nordeste aqui, né? A gente já falou com a Catarina de Fortaleza, falamos com o Rasta, que é do Recife, mas está nos Estados Unidos. E agora mais um de Fortaleza, é isso, Pedro? É sim, é sim. Inclusive conheço a Catarina, já palestramos juntos em eventos. Admiro muito o trabalho dela. E fico feliz, pô, tem muita gente boa aqui no Nordeste para defender a liberdade. É, a Catarina, é sensacional. E essa é, vamos falar um pouquinho desse liberalismo do Nordeste aí, mas vamos antes falar dos nossos recados únicos iniciais, né, Júlio? Está chegando a hora, pessoal, de fazer o Imposto de Renda, né? Você achou que o Estado ia desaparecer, mas cá ele está novamente fazendo a cobrança anual do seu Imposto de Renda. Então, para quem não quer lidar com a burocracia, para quem quer ajuda profissional de quem sabe fazer, temos a DBI Contabilidade. Fica o convite aí, está no site tapadamãoinvisível.com.br barra DBI. Ali tem, então, a apresentação da DBI. E sobre o Imposto de Renda, né? Todo mundo que teve, então, rendimentos superiores a R$ 28.500 em 2020, deve acertar suas contas com o Leão, né? Goste ou não. Então, não deixe virar uma dor de cabeça, antecipe-se, fale com a DBI, resolva esse problema. É isso aí, pessoal, tem que fazer direitinho, porque a boca do bicho é grande, se não fizer direitinho, pode vir depois, uma baita de uma incomodação, então, é brabo. Não dá, não dá, não dá para fugir. Quer tirar alguma dúvida com eles, dá para mandar um e-mail também diretamente para eles, é contato arroba dbicontabilidade.com.br, ou pelo WhatsApp deles, né? Que é 5199-690-9989. Todos os contatos com a DBI vão estar no tablomão invisível.com.br barra DBI. Está tudo lá. O e-mail, o telefone para entrar em contato com eles pelo WhatsApp, e o link para entrar em contato com eles, para a gente saber se está mandando tráfego para eles. E sobre o episódio, Júlio, vai, eu adorei o episódio. Para quem tem alguma dificuldade de falar em público, ou basicamente quer entender como é que está sendo manipulado ao ver palestras e ao ver podcasters falando, fica a dica. Realmente, o Pedro sabe muito, muito bom episódio mesmo. Eu, vai, aprendi bastante. O cara sabe muito sobre o tema que ele aborda, e sobre vários outros temas, o cara sabe falar muito bem. O cara é uma aula. Vale assistir no YouTube também, porque ele tem uma expressão corporal muito boa. Fiquei muito fã dele. Eu conheci faz pouco tempo, mas já fiquei muito fã dele. Idem. Bom, fora isso, temos então o nosso grupo do Telegram. Agora virou grupo do Discord. Para você que não conhece o Discord, ele é uma ferramenta bem legal para construir uma comunidade, que é o que a gente está fazendo pelo TAP. Estamos construindo o Ancapistão Virtual. Já tem alguns outros aí de outras entidades, outras empresas, instituições, mas vamos lá. Temos que trazer mais gente para o nosso barco. Então, divulgue o TAP, ajude a mais gente a entrar na maior comunidade livre do Brasil, que está do mundo, hein, Julio? Não, do mundo. Exato. É a mais livre. Com certeza é a mais livre. Nas minhas métricas, é. Mas, para saber mais, ver todos os benefícios que tem em se associar ao TAP, tem apoia.se barra TAP da mão invisível. Lá tem as categorias e as recompensas para os apoios que a gente disponibiliza. E, além disso, caso você seja insano de se desfazer de bitcoins, pode doar bitcoins para a gente também. Lá no nosso site está a nossa carteirinha de bitcoin, mas é muito difícil alguém se desfazer de bitcoin, essa coisa mais rica que existe no mundo atualmente. Muito bem. Fora isso, tem nas nossas show notes, nos links da Amazon. Todos eles se encontram no tapa.mivisil.com.br. Temos as show notes lá. Tem os canais de WhatsApp e Telegram. O nosso canal do Telegram continua ativo, continua funcionando. Não vamos parar com ele. Então, quem quiser acompanhar as novidades do TAP pode entrar por lá. Tem artigo no site. Tem como você cadastrar o seu e-mail para receber novidades. E também tem as nossas redes sociais. Enquanto a gente não for expulso delas, a gente está em todas. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. E onde mais vocês quiserem nos procurar, a gente está até no Gabi. Pessoal, em breve vamos lançar o Clube de Estudos do TAP. Então, para ficar sabendo das novidades em primeira mão, os apoiadores saberão primeiro. Então, mais um motivo para ser o nosso apoiador, para ficar sabendo do Clube de Estudos. Mas, se não virar o nosso apoiador até lá, nós vamos divulgar em todas as nossas redes sociais, depois que os apoiadores souberem das novidades. E ganhar desconto, né? Para ser parte da comunidade do TAP. Por fim, cadastre o TAP no seu aplicativo aí de podcast que você está ouvindo o TAP, para receber os últimos episódios, sempre que quando eles saem. Porque o nosso querido Júlio aqui, ele publica impreterivelmente sempre às sete da manhã de sábado, hein? Hein, Júlio? Criando a responsa agora. Não pode já atrasar nunca mais. É, mas eu só programo. O sistema é que lança lá. Eu só programo. Pô, tirou a mágica agora. Vou voltar para o episódio. Eu sou sincero com o nosso público. Vamos voltar para... Vamos voltar, então. Falou, pessoal. Leia, por favor, aí o currículo do nosso convidado, até para a gente perguntar aí como é que tem tanta gente boa saindo do Nordeste ligado ao liberalismo. Eu acho que tem um grupo aí que fez parte do DNA de muito da... Pelo menos uma parte do Nordeste aí que explica esses liberais. Pedro Ângelo é cientista social graduado pela UFC Ultimate Fighting Championship. Universidade Federal do Ceará. É, mas já ouviu. Estou acostumado. Graduado pela UFC, professor de oratória, campeão brasileiro de debate, coordenador do grupo de estudos Dragão do Mar, alumnos do Instituto Mises Brasil na Summer School 2020. 2020, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fux. Não, é o Dragão do Mar, né? Esse é o clube que liga muita gente. Então, para começar, assim, Pedro, explica para nós um pouquinho qual é a tua origem, como é que tu chegou nas ideias da liberdade, que até tu está falando... Eu já ia falar de oratória, mas... E essa tua ligação com o Dragões do Mar? Então, é... Dragão do Mar, grupo de estudos Dragão do Mar. Então, assim, quando eu entrei na universidade, certo, eu já tinha a pretensão, por exemplo, de trabalhar um pouco mais com a intelectualidade pública. Foi por isso que eu quis ser um cientista social. Para ser aquela pessoa não apenas que está em sala de aula, mas que está na internet, ou que está no rádio, ou que está na televisão, é comentando sobre a sociedade. E, a partir dos conflitos de visão que eu fui tendo, isso foi me guiando um pouco para o liberalismo, certo? Mas o que acontece é que eu fui tendo essa proximidade maior com o meio, eu fui buscando essa proximidade maior com dois grandes meios que poderiam me levar para essa intelectualidade pública. O primeiro foi o meio dos campeonatos de debates, certo? Que eu queria desenvolver minha oratória, minha argumentação. Eu comecei a frequentar a sociedade de debates lá da UFC justamente para melhorar a minha oratória. Esse era o propósito inicial. Não tinha nenhuma pretensão naquele momento de virar um professor de oratória e de argumentação. Mas também comecei a frequentar os meios onde eu acreditava que as ideias estavam circulando mais livremente. E foi aí que eu me aproximei dos grupos de estudos liberais aqui de Fortaleza. Sou o coordenador do grupo de estudos Dragão do Mar. Tenho uma ótima relação, por exemplo, com o Clube Atlas. Aqui não em Fortaleza, mas já palestrei no Cariri, no Congresso Liberal do Cariri, lá pela Liga Acadêmica Padre Cícero. Então, assim, eu fui me aproximando desse meio por compreender que existia um certo engessamento da intelectualidade, da forma como ela é ministrada na academia. Não que eu compactue com esse anti-academicismo de muita gente. Eu acho que a universidade é uma instituição fundamental. Mas o que eu vi é que, às vezes, o mais importante, por exemplo, do que ficar brigando com o currículo universitário era construir alternativas a esse currículo. E isso acontecia muito dentro dos grupos de estudo, certo? Logo que eu entrei na faculdade, eu tinha essa visão que era um pouco mais, vamos dizer assim, social-democrata, por assim dizer. Mas justamente muito pela prática do campeonato de debates, eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Como é que eu argumentaria se eu tivesse que fazer a melhor defesa da ideia que eu discordo? E aí, isso foi me levando cada vez mais para uma visão de livre mercado, uma visão de liberdades individuais. E acho que esse é o fio condutor do meu desenvolvimento intelectual desde então. Aí, assim, por volta de 2014, 2015, eu tinha um canal no YouTube onde eu expressava minhas ideias, mas era pouca coisa, assim, poucas visualizações. Eu nunca passava de algumas centenas de visualizações no máximo, mas era só para me expressar um pouco mais. Porém, eu já andava muito dentro do meio liberal e eu recebi o meu primeiro convite para palestrar no grupo de estudos Dragão do Mar em 2016. Por alguns anos eu não fui coordenador, só fui entrar como coordenador, se não me engano, em 2019. Mas sempre tive essa proximidade muito grande com o meio aqui liberal e acredito que é onde as ideias fluem mais livremente, certo? Onde a ideia flui pelo melhor argumento e não apenas por quem tem o monopólio do microfone. Bacana, bacana e história muito bacana. Tu és um cara jovem, né? Para quem está vendo, um rapaz jovem com um currículo admirável. Uma das coisas do teu currículo, além do Dragão do Mar, a tua medalha, o teu troféu de campeão brasileiro de debate. Como assim? Como é que ocorre um campeonato brasileiro de debate? As pessoas vão debatendo, debatendo, até chegar o debate Dilma e Aécio e o campeão vira presidente? É isso? Não, não, calma, calma. Tá, só explicando um pouco. Assim, as regras de estrutura são um pouco complicadas, certo? A maioria dos campeonatos, na verdade, praticamente todos os campeonatos do Brasil e seguem um modelo mundial hoje que é de quatro duplas discutindo uma moção. Então, a gente tem pena de morte. Esta casa é a favor da pena de morte ou é contra a pena de morte? Duas duplas a favor, duas duplas contra. As regrinhas mais específicas são bem complicadas mesmo, mas assim, a ideia principal é quem constrói o melhor caso, ou seja, o caso com mais argumentos ou com mais aprofundamento nos seus argumentos, mais verossimilhança, certo? E eu tive, assim, a sorte de ter uma trajetória durante o meu período na universidade onde eu pude participar dos cinco primeiros campeonatos brasileiros de debate como debatedor, né? Porque os campeonatos, eles são vinculados a delegações universitárias, entendeu? Então, eu fui ganhar o quinto campeonato brasileiro de debates, que era bem o finalzinho, assim, eu nunca mais poderia, nunca mais, né? Existem campeonatos open para pessoas que são formadas e tudo, mas eu não teria mais a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro de debates, e foi no meu último que eu acabei levando a medalha para casa. Mas isso é uma coisa que eu dou, assim, uma dica para todo estudante universitário, certo? Se você é um estudante universitário aqui que está nos assistindo, procure uma sociedade de debates na sua universidade. Eu acho que, assim, é uma experiência que ao mesmo tempo vai te dar uma clareza de visão, porque você vai se acostumar a pensar em como você defenderia ideias que você normalmente não defende, porque nos campeonatos o seu posicionamento é sorteado, certo? Você vai também, obviamente, aprender a se comunicar melhor, aprender a estruturar melhor os seus argumentos, a criar uma estrutura de discurso melhor, e você vai não cair em uma certa armadilha que às vezes acontece com quem está estudando oratória, que é, ah, eu vou estudar 20 técnicas de oratória aqui, sendo eu já uma pessoa, digamos, um hipotético aluno aqui, que não tivesse uma eloquência tão boa. Ok, você vai estudar 20 técnicas, quando você for falar, você vai estar muito mais nervoso, porque você não treinou aquilo. Aí no campeonato você vai participar de um debate, você recebe um feedback dos juízes, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai participar do próximo. Então, acho que, assim, tem essa ligação muito grande com o desenvolvimento pessoal da pessoa. Mas vou contar aqui uma coisa para vocês, um caos meio que, assim, me deixou um pouco em choque. A primeira vez que eu levei uma medalha de campeonato para casa foi num campeonato que era o Open Minas, lá em Minas Gerais, e a moção da final foi, em 2018, esse campeonato, era, havendo possibilidade de votar no Lula em 2018, esta casa votaria no Lula. Eu tive que defender a eleição do Lula e acabei conseguindo fazer isso. Mas é uma mácula que eu tenho na minha carreira, por assim dizer, como liberal, não como debatedor, mas como liberal. Qual é a argumentação que tu usou? Foi golpe? Vamos lá, o que mais? Não, na verdade... Não tem provas, não tem provas. Ele foi preso sem provas. Não, não, mas, assim, o debate já tinha o Fiat, o que é chamado Fiat, o faça-se. Então, ele já dá uma situação como dada, como feita, entendeu? Então, por exemplo, havendo a possibilidade de votar no Lula em 2018. Então, isso já é a possibilidade. O debate já estabelece que o Lula seria um candidato elegível e assim por diante. Mas, dentro disso, avaliando apenas a política e as alternativas que estavam postas. Por que votar no Lula? Aí, a minha argumentação foi baseada, por exemplo, de que o Bolsa Família, ele era uma política de vouchers, que é uma inspiração do Milton Friedman. Isso mostra que o Lula não é ideológico. E, no momento que o Brasil estava vivendo, nós precisávamos de candidatos não ideológicos. Se isso faz sentido, bom, foi o melhor caso no momento. Se eu concordo com isso pessoalmente, é outra questão. Mas vou até dar uma certa dica para quem quiser debater. Eu acho muito mais fácil debater casos que eu não acredito, sabia? Por quê? Porque quando eu acredito em alguma coisa, sempre existe o risco de alguém fazer uma pergunta e eu pensar, poxa, eu nunca tinha pensado por aquele lado. Mas quando eu não acredito naquela coisa, o sujeito não vai me quebrar. Eu já estou defendendo algo que eu sei que não é verdade. Então, assim, se fizeram uma pergunta que quebraria minha linha argumentativa, eu já tenho a cara de pau para continuar seguindo sem me fazer abalado. Você já vai com o modelo mental pronto, né, para responder. A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamilinvisivel.com.br barra Mutual. Agora, o caso do Lula, o Lula é um cara, matei o Lula, matei o nosso ex-presidente, nunca. Tiago, Tiago, parei só um parênteses, Tiago, bota Gabriel, o pensador aí, matei o presidente. Eu pensei nessa mesma referência, imagina que isso é piada. Mas o Lula, ele é um cara extremamente carismático, ele fala muito bem, ele cativa o público que está vendo, né, e daí eu estou pensando assim, está ensinando as pessoas a serem melhores oradores. Não tem um risco nisso, não tem um risco de as pessoas se tornarem boas oradoras sem ter os valores corretos, e isso só alimentar uma figura carismática que vai usar, enfim, do carisma e da oratória para convencer as massas a fazer estupidez, fazer, enfim, fazer coisas erradas ou incentivar comportamentos errados. Então, essa é uma pergunta que eu ouço com bastante frequência, certo? Assim, a resposta mais comum, principalmente para o conteúdo que eu publico online, que muitas vezes já seria o suficiente para ajudar alguém, certo? É que, olha, eu comparo isso com a questão do armamento. Em que sentido? O que eu estou ensinando, muitas vezes eu utilizo até figuras de grandes políticos, de grandes empresários como exemplo. O que eu estou ensinando, essas pessoas já sabem. Ele já tem pessoas que vão instruí-los nesse sentido. Mas eu estou passando aqui um conhecimento que é para o cidadão comum, muitas vezes, conseguir olhar para uma propaganda de televisão, conseguir olhar para uma propaganda partidária e identificar. Ah, esse cara está utilizando essa estratégia. Então, de certa forma, eu estou armando a população que está em um ambiente um pouco mais desarmado. E a segunda questão que eu coloco aqui, certo? É que, obviamente, eu tenho um círculo de palestras, por assim dizer, um círculo de palestras que eu venho ministrando já desde 2018, que é como propagar a liberdade em tempos de polarização. No caso, o título já foi alterado algumas vezes, porque a gente não está mais naquele clima de polarização de 2018. Mas que eu tento sempre servir a quem tem as boas ideias. Quem já tem as boas ideias, eu tento adaptar esse conteúdo para que ele seja levado até da melhor forma, para que ele atinja o público da melhor forma. Até porque, assim, a comunicação não é completamente dissociada da mensagem. Se eu quero vender alguma coisa, vai ser diferente de se eu quero propagar um conteúdo intelectual para a pessoa, se eu quero ensinar, certo? E da mesma forma, se eu quero propagar o liberalismo, as estratégias que funcionam não seriam as mesmas estratégias. Funcionariam, por exemplo, para um socialista e assim por diante. Esse campeonato que tu participaste de oratória, pelo que tu descreveste, é muito semelhante a algo que é uma ferramenta específica de advogados. Assim, quem usa muito são advogados, né? Tu indica isso para advogados, especificamente? Ou isso, lá quando eu estava contigo, eram mais advogados que estavam participando? Porque eu não vejo isso em outras profissões, tipo, o embate de uma ideia específica, ou isso existe em todas as profissões? Então, essa pergunta que você fez, ela é muito acertada, porque, por exemplo, a Sociedade de Debates, da qual eu sou membro emérito, certo? E a Sociedade de Debates da UFC, ela surge na Faculdade de Direito. Inclusive, ela foi a primeira Sociedade de Debates do país. Assim, parece, quando a gente olha para os eventos, para os campeonatos de debates nacionais, com centenas de pessoas, que é uma coisa muito antiga, mas ela surgiu em 2010. Então, a gente está aqui com 11 anos de movimento de debates no Brasil. E durante alguns anos, inclusive, eu fui o único membro da Sociedade de Debates da UFC que era de fora do direito. Então, assim, é algo que surge com esse espírito, de fato, da Faculdade de Direito, mas hoje a gente pode dizer que existem Sociedades de Debates que surgiram em outras faculdades. A gente pode ver que na própria Sociedade de Debates da UFC, hoje a gente tem membros de diversos cursos no movimento brasileiro de debates. Então, aí é que a gente vai ver uma pluralidade mesmo. Mas, sim, talvez exista essa vinculação inicial, até porque o modelo que é usado é o chamado parliamentary debate, que, de certa forma, emula um pouco a forma que funciona o parlamento britânico. Talvez essa seja uma discussão que interesse um pouco mais as pessoas do direito do que de outros cursos, mas, particularmente, eu sempre recomendo para todo mundo, para professores, para jornalistas, para comunicadores como um todo, ou simplesmente para pessoas que queiram argumentar melhor na vida em geral. E o papel da prática dentro do treinamento de oratória? Porque, quando eu estava na faculdade, eu me lembro de ter um amigo meu, coitado, ele ficava num nível de aflição, assim, quando ele ia subir à frente da sala para falar, para apresentar um trabalho, ele trancava, começava a gaguejar, e não conseguia sair nenhuma frase, era um desespero, era... E daí, tipo, eu não tenho esse problema. Eu realmente acho, tipo, eu sempre tive treinamento no colégio e tal, sempre teve essas apresentações, e eu acho que é ali que eu perdi uma parte do medo. E eu queria saber, quão importante é a prática para a pessoa perder o medo de falar em público, para ela se normalizar e parar de sofrer na frente de todo mundo? Ela é mais do que importante. Eu diria que a prática é necessária. Eu acho que eu já até comentei sobre isso, mas o erro que, assim, eu digo que é o erro número um de quem quer aprender a se comunicar, a melhorar oratória, a persuasão, a argumentação, é focar 100% nas técnicas, e aí, depois de aprender várias técnicas, querer exercer a prática. Porque ele não foi se desenvolvendo, dando um passo de cada vez, por assim dizer. O ideal é que você cresça um pouco no conhecimento, depois você cresce um pouco nas suas práticas, e aí você vai internalizando essas práticas em hábitos, e dando um passo de cada vez. É por isso que, assim, o principal modelo que eu gosto de trabalhar, certo? Obviamente com os alunos que têm uma disponibilidade para isso, é com a preparação particular, com aulas que envolvem tanto o conhecimento teórico, mas também o treinamento prático. Pode ser uma preparação particular individual, mas também preparações coletivas, mas que sempre envolvam essa dinâmica, o teórico e o prático. Por quê? Porque eu vejo até mesmo que alguns cursos de oratória por aí, assim, dando aquela observada na concorrência, fazem as pessoas saírem piores do que entraram. Porque agora o sujeito, ele não internalizou as práticas, mas ele consegue ver quando ele está errando. E pensa naquele aluno que foi te procurar, porque ele é aquele cara que é mais nervoso, certo? E agora ele está conseguindo enxergar todos os próprios erros e ainda não internalizou a prática. Então, para ele, vai ser pior do que se ele não tivesse conhecimento nenhum. Então, é por isso que, assim, a oratória, ela é essencialmente um desenvolvimento de uma habilidade, não apenas de um conhecimento. Essa é uma crítica que eu faço já à forma como a gente organiza a educação atualmente, certo? Nosso sistema educacional, ele mede conhecimento. As provas são feitas para medir conhecimento, mas elas não medem habilidades. Você não sai da escola, na sua formação padrão, com habilidades envolvidas. Eu gosto de fazer a comparação, por exemplo, com aquela matéria da física sobre resistência, certo? Ah, quem tirou 10 na prova sobre resistores de física, ainda assim pode olhar para uma fiação elétrica e não saber consertar uma fiação elétrica. Isso vale para essas habilidades mais práticas, assim, chamadas das hard skills, mas também vale para a oratória, também vale até mesmo para técnicas de estudo, técnicas de aprendizado. Eu acho absurdo, por exemplo, que alguém termine o ensino médio e não saiba, e não tenha aprendido a aprender. Não saiba, por exemplo, fazer um fichamento de um livro. Não conheça técnicas de memorização para estudar. Então, assim, são coisas que se misturam. Eu gosto de falar que eu acredito muito na unidade do conhecimento. O que é essa unidade do conhecimento, certo? É que, basicamente, todas as disciplinas, elas são lentes que você usa para interpretar o mundo real, mas todas elas se juntam no fenômeno real. Então, por exemplo, você me fez aqui uma pergunta sobre oratória, que é a minha matéria de trabalho, mas eu já te respondo aqui também com uma coisa sobre liberalismo, que é a minha visão sobre como a gente tem uma educação burocratizada e que foi burocratizada em um padrão que não faz tanto sentido. Então, assim, tudo se conecta, certo? Até mesmo nas formações de oratória, a gente acaba envolvendo algumas outras questões que não sejam apenas da comunicação especificamente. Muito bem. Excelente. Eu queria fazer uma pergunta de patrão aqui. A gente tem várias perguntas de patrão. Eles adoraram o tema. Eles curtiram demais. Então, vamos lá. Vamos ter bastante perguntas de patrão. Na tua experiência, então, Pedro, pergunta do Free Uncapstam. Tem baita nome. Olha só. Na tua experiência, quanto da recepção da mensagem é da qualidade do orador e quanto é da atenção barra interesse do ouvinte? É o tipo de coisa que a gente não consegue colocar numa porcentagem, mas uma mensagem um pouco dura que eu sempre gosto de passar para os meus alunos é que não adianta você estudar o teu tema sem estudar a tua plateia, certo? É fundamental que você conheça a plateia. Por quê? Imagina, por exemplo, qualquer disciplina da universidade. Às vezes, na última aula do semestre, o professor faz um link com algo que ele falou na primeira aula, mas na última aula ele vai falar de uma forma diferente, porque o aluno já assumiu uma carga de conhecimento diferente. Então, ele está adaptando a matéria, a mensagem, para o nível de conhecimento da pessoa. Da mesma forma, imagina se você vai falar sobre um determinado assunto com uma pessoa que tem uma relação emocional muito forte com esse assunto. Ou se você vai falar com uma pessoa que não tem essa ligação tão grande, entendeu? Então, vão ser adaptações diferentes. E aí, uma coisa que eu percebo é que, às vezes, principalmente pessoas inteligentes cometem o erro recorrente de estudar muito sobre o tema, de nominar o tema, mas falar ou num nível muito avançado, que a plateia não vai entender, ou sem citar exemplos que geram essa conexão com a plateia, entendeu? Então, é importante que seja feito um estudo da plateia, para que você consiga fazer essa adaptação. Eu já passei pelo caso peculiar, por exemplo, de administrar a mesma plateia em locais diferentes, e ter uma pessoa que vem falar comigo depois da plateia. Ah, eu assisti naquele outro dia, eu não gostei muito não, mas hoje eu gostei. Eu fiquei, mas em termos técnicos, é o mesmo conteúdo, mas em termos de exemplos que eu estava falando, em termos da quantidade que eu conto a minha história de vida ou não, tudo isso foi adaptado para públicos diferentes, entendeu? Então, a recepção pode ser completamente diferente. Trazendo aqui já para o eixo liberal, um grande erro que eu acho que a gente comete é que a gente não dá o exemplo visual do que a gente está falando. A gente fala muito, por exemplo, sobre ordem espontânea ou praxeologia, citando os exemplos do próprio livro do Hayek ou do Mises, mas assim, tem que trazer um pouco para a realidade do Brasil, entendeu? Tem que fazer as pessoas questionarem, ok, por que o cara que vende pipoca no carrinho de pipoca, ele precisa de uma determinada autorização que só deixa ele estar em determinados locais da cidade, sendo que, por exemplo, esses locais talvez não sejam os locais onde estão os consumidores que querem a pipoca, ou que querem aquele determinado produto. Então, deixa eu te perguntar, já que tu conhece liberalismo e conhece eratória, como é que eu explico para o João da Esquina que o Banco Central está roubando ele todo dia? Bom, ele tem que compreender conceitos básicos. Eu acho que a primeira coisa que ele teria que entender um pouco é sobre moeda, certo? O que é que determina o valor da moeda? Eu acho que um dos grandes desafios que o liberalismo, o libertarianismo tem hoje é falar sobre, por exemplo, inflação. As pessoas não entendem, as pessoas pensam que moeda tem um determinado valor, mas a gente pode até ter um determinado valor intrínseco em si. Então, a moeda de um real, ela vale necessariamente um real, independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias. Mas a gente pode usar até mesmo um meme, certo? Eu já vi em páginas que não são de liberalismo falando, ah, na minha época na escola eu tinha cinco reais e aí eu comprava tudo isso aqui de bombom, de salgado, etc. Hoje os mesmos cinco reais não compram nada. Pois é, aí você leva para o João da padaria esse conceito, essa experiência de vida dele, certo? E pergunta, você sabe por que isso acontece? E aí você traz uma explicação mais, um pouco mais técnica para ele. Mas aí é a sagacidade, você fazer o link com aquilo que a pessoa efetivamente viveu, tá certo? Assim, um grande erro que liberais, libertários como um todo cometem gravemente e recorrentemente é fazer explicações que começam muito técnicas sem validar a importância dessa explicação. Como assim? Imagina que você chega numa loja querendo comprar uma câmera, querendo comprar um notebook e aí o vendedor começa a falar, não, esse é um notebook que tem um processador e cinco que a webcam dele tem seis quantos megapixels, etc, etc. Mas aquilo são palavrinhas que você não sabe o significado. Talvez vocês em particular saibam. Mas assim, imagina uma pessoa que não saiba o significado disso. Essa pessoa vai ficar entediada. É natural, inclusive, que pessoas fiquem mais entediadas quando você começa a usar termos técnicos ou números. Então, normalmente, por exemplo, se você está fazendo uma live explicando algum conceito econômico, você começa a falar isso, as pessoas saem, começam a perder visualizações, certo? Mas aí qual é a questão? Você tem que validar primeiro por que é que isso é importante, certo? E aí como é que você valida essa importância? Existe até uma estrutura do discurso, eu vou lançar aqui brevemente, mas vocês podem pesquisar posteriormente sobre como é que ela funciona mais detalhadamente, que é a SPRI. O objetivo dessa estrutura SPRI é dar informações técnicas, passar informações que normalmente as pessoas achariam um pouco mais chatinhas, certo? Aí o que você faz? Você explica uma situação geral, você mostra um problema nessa situação, então o S e o P, e aí você mostra a resolução desse problema, você mostra, olha aqui, como essa medida implementada por um autoliberal resolveu exatamente o mesmo problema em outro país. E as pessoas ficam, poxa, realmente isso aqui tem uma soltindade. Só que aí só depois de você dar o exemplo concreto de que o problema já foi resolvido em algum lugar, aí você parte para as informações mais técnicas, que são aquela parte onde as pessoas normalmente teriam uma barreira, mas elas já estão curiosas, elas já estão interessadas. Muito bom. Só deixa eu passar a falar para ti, Júlio, só fazer a piadinha, tu falou que então é para não falar de número e o que era outra coisa? Fazer meme, cara. Fazer meme. A resposta é fazer meme. Fazer meme e não falar de número. É tudo que um economista da escola austríaca acredita, Tere. No nosso novo grupo de apoiadores que nós temos, que nós migramos do Telegram para o Discord, tem vários canais. O mais divertido é o de memes, não tem? é o primeiro que eu vou quando eu abro. Não, fala a verdade, eu de fofoca. Tem o de fofoca, eu tenho isso. O cuidado que a gente tem que ter um pouco na comunicação dos memes é em relação a que às vezes eles já partem de um certo pressuposto. Ah, o meme só é engraçado para quem já conhece uma determinada teoria, uma determinada coisa, então é interessante que as pessoas sejam introduzidas com memes mais introdutórios, certo? E depois elas acabem chegando no meme que tem de fato a cara do Hayek e a cara do Isis e assim por diante. Aproveitar o corte eu quero pegar um livro para mostrar daqui a pouco só um pouquinho. Tiago, tu não boda isso nem a pau que eu estou de calção aqui, Tiago. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanvisível.com.br barra Cap. Cara, tem várias perguntas de patrões, né? Eu gostei da tua resposta do meme porque o meme para mim é vida, é vida. mas de fato o meme ele tem uma pré-piada geralmente, né? Já tem uma piada anterior ao meme tem um contexto do meme ah, é do filme e tal daí tem todo um contexto por trás do meme tem que se passar aquela mensagem para frente. A pergunta do patrão o Claret eu acho que é Claret que se fala, né Fux? Claret se escreve Claret é, acho que é em francês não? É, francês nossa não faço ideia não, eu sei que ele é mineiro ele falou quando ele entrou no grupo ele falou que ele era mineiro mas o Claret vou chamar assim depois tu me corrija Claret o que mais vale na oratória se posicionar como referência conhecedor no tema ou se posicionar como um igual aos interlocutores? Sendo um igual não teria mais atenção do interlocutor? Isso que o Claret perguntou é interessante mas antes só fazendo um comentário sobre o que você falou da piada da pré-piada, certo? Existe estrutura do discurso inclusive para você saber fazer a piada eu particularmente não sou uma pessoa muito engraçada mas eventualmente eu coloco uma ou duas piadas para dar aquela descontraída num discurso de uma fala mais técnica mas qual é a estrutura da piada? Você tem uma situação que você conhece se não me engano os comediantes stand-up se chamam de setup e aí você tem a punchline que é a virada da situação o ponto esdrúxulo, certo? Mas o meme muitas vezes ele tem essa pré-piada porque ele parte de um conhecimento que as pessoas já têm antes então o setup não está uma imagenzinha o setup está no conhecimento de mundo da pessoa entendeu? Então às vezes o ideal é que a gente tem de construir esse setup para que os memes da escola austríaca ou da escola de Chicago façam sentido para as pessoas mas respondendo agora diretamente a pergunta do Claré certo? Tanto você se posicionar como autoridade quanto você se posicionar como igual tem suas vantagens mas o que é que eu recomendo é que você conte a tua trajetória mostrando que você partiu de um ponto igual das pessoas obviamente se isso for verdade nunca minta para a sua plateia porque se você quebra a tua credibilidade nesse sentido é uma coisa que você não restaura as pessoas te perdoam se você errar as pessoas não te perdoam se você mentir para elas mas enfim o ideal é que se você tem uma trajetória que você partiu de um ponto igual ao teu público você demonstre eu já estive aí onde vocês estavam e eu galguei uma determinada trajetória para chegar até o ponto onde eu estou certo? E sempre demonstrando isso obviamente com muita humildade demonstrando os erros que você cometeu para que você não fique com aquela ideia de que você é autoridade inquestionável se vocês perceberem até mesmo a estrutura das palestras do TED Talks lembrando aqui de um exemplo muito claro assim quem conhece TED Talks é uma espécie de evento que fala sobre inovação sobre tecnologia sobre disrupção certo? E eles conseguem colocar em vídeos no YouTube milhões de visualizações para falar sobre temas que se você tivesse em uma aula os alunos iam estar dormindo mas por que que eles conseguem falar dessa forma? Porque normalmente eles mostram alguém que foi impactado por aquele tema e essa pessoa mostra então eu tinha uma determinada visão de mundo limitada, errada, etc e aí eu conheci essa técnica ou desenvolvi essa tecnologia e aí a partir disso eu galguei para essa utilidade então a pessoa consegue explicar um conceito técnico a partir da história de vida dela então o ideal seria que você não comecesse de certa forma o erro de se colocar com uma autoridade com a qual o público não consegue se conectar certo? Mas que também você não fosse tão igual você demonstre que você tem algo a acrescentar e aí você conta a sua história para traçar esse caminho para percorrer essa linha Vamos vou tentar contar uma piada que eu ouvia quando eu era criança eu sou colorado e existia um atacante do Inter muito famoso que era o Claudio Miro ele se candidatou não sei se é piada a história mas ela tem tom de piada ele se candidatou a vereador numa cidade do Rio Grande do Sul e ele fez o que tu acabou de orientar só que do jeito completamente errado ele fez assim ele estava num discurso num comício e ele no meio do começo falou porque eu já fui chinelão que nem vocês pois é pois é ele fez completamente errado a tua dica pois é tem que tomar muito tem que tomar muito cuidado com com a verdade que ele pensa o cara está pensando isso exatamente mas assim isso entra até em uma questão que eu acho muito importante na oratória a primeira pessoa que você precisa convencer das ideias corretas é você mesmo porque assim eu lembro que logo no começo que eu comecei a usar meu Instagram um pouco mais profissionalmente eu recebi uma pergunta que me marcou muito que foi um cara que perguntou como é que eu vendo um produto que eu sei que é ruim aí eu fiquei pensando por que é que esse cara quer vender um produto que ele sabe que é ruim acabou virando um post mesmo no meu perfil e tudo porque assim se você é um bom vendedor certo se você conseguiu ser um bom vendedor e você obviamente eu posso te passar várias técnicas pra isso mas se você consegue ser um bom vendedor a primeira coisa que você tem que vender é você mesmo é manter a tua credibilidade então se você já conseguiu esse nível ignora o produto ruim certo mas aí mas aí que tá isso é muito a questão de você mudar a tua mentalidade em relação ao que você quer fazer entendeu então no caso do vendedor seria muito sua mentalidade pra que você consiga transmitir a credibilidade certa o entusiasmo certo em relação ao teu produto porque se você sabe que o produto é ruim você nunca vai ter a mesma eficiência de um cara que tá vendendo um produto que ele sabe que é bom porque a nossa comunicação em grande parte ela é contagiante certo é aquele sentimento que eu estou passando que eu estou cativando no público cativando em vocês e assim por diante mas isso também tem alguns fatores que são um pouco inconscientes não sei se você conhece um canal no youtube mas que eu acho excepcional chamado metaforã você já virou esse canal o canal é de um rapaz muito bom é muito bom é muito bom muito bom do vitor santos que ele é perito técnico em expressões faciais certo então ele analisa por exemplo ah essa pessoa tá mentindo vamos pegar aqui o vídeo e ver o que as expressões faciais dela dizem quais eram as emoções dessa pessoa se a pessoa estava atraída por aquela outra pessoa aí começa a analisar a expressão corporal da pessoa tá certo e o que acontece eu não sou o vitor santos vocês não são o vitor santos mas inconscientemente a gente tem um certo nível de análise daquilo que a gente conhece das pessoas então assim eu posso não saber o nome do músculo que as pessoas mexem no rosto quando elas estão mentindo mas eu associo inconscientemente várias pessoas que mentiram pra mim já fizeram esse rosto essa expressão facial certo então assim todo mundo tem aquela sensação poxa eu sinto que aquele cara tá me enganando isso é a tua leitura de expressão facial acontecendo a um nível inconsciente certo e aí é justamente por isso que eu digo que você precisa acreditar naquilo que você quer vender entendeu pra que o teu público não consiga identificar isso e aí voltando pra o caso que você falou do jogador de futebol que queria ser vereador poxa assim a primeira coisa que ele precisa fazer se ele se coloca numa posição de que enfim ele quer servir ao público que assim vamos lá né vamos ser honestos vereador e políticos no geral não servem ao público mas essa é a crença vigente certo se ele se coloca nessa posição de alguém que gostaria de servir ao público ele tem que mudar essa mentalidade dele de dizer que o público é chinelão esse tipo de coisa então a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar tuas crenças ou às vezes até ajustar a tua realidade pra que ela seja compatível com crenças melhores muito bem e dentro desse tema de políticos falando pra enfim pra suas audiências e tal entra a questão da polarização até via que tu fizesse um post no teu insta vamos colocar nas show notes gostaria que tu comentasse o efeito do Barbarous Tries in effect pra gente discutir isso se isso se aplica no caso do Trump se puder explicar pra nós pra gente entrar nessa discussão ah perfeito perfeito olha esse efeito Triesing ele tem esse nome por causa da cantora Barbarous Triesing se eu não me engano foi em 2001 certo um helicóptero de uma empresa passou por cima da mansão dela esse helicóptero estava fazendo várias fotografias aéreas e acabou que essas fotografias foram publicadas em um site revelando detalhes aéreos da mansão da Barbarous Triesing mas assim isso foi por volta de 2001 2000 por aquela época foi um site que teve pouquíssimas visualizações até a Barbarous Triesing tentar processá-lo numa quantia de milhões de dólares se eu não me engano 50 milhões de dólares e aí aquele foi o assunto mais comentado na mídia durante muito tempo entendeu então o que acontece a tentativa de suprimir uma determinada informação faz com que ela acabe ganhando ainda mais visibilidade ela vai sendo de certa forma até normalizada isso acontece principalmente na internet porque na internet por exemplo se alguém chegar lá no meu Instagram e for me xingar o Instagram não consegue diferenciar o xingamento do elogio ele só vê que a pessoa tem mais engajamento mais comentários na sua rede social entendeu então na internet as vezes conteúdo que é polêmico conteúdo que é muito pouco construtivo acaba ganhando mais visibilidade por causa disso certo e assim tem vários exemplos na política em relação a isso mas o que eu citei no meu post do Instagram em relação ao Donald Trump é que o nosso conceito de normalidade ele não é constituído pelo que é moralmente aprovado ou reprovado mas ele é constituído pelo que está presente no caso eu estava falando da eleição ali do Donald Trump em 2016 certo que ele era o candidato mais criticado aparecia na mídia sendo sempre criticado mas quando você critica alguma coisa ela se torna normal se torna presente e as pessoas começam a ver ah estão falando aqui que o Donald Trump vai acabar com o mundo que as ideias do Donald Trump são essa coisa horrível mas as pessoas olhavam vendo que o Donald Trump era um bilionário uma pessoa altamente influente olhavam ao seu redor e não viam essas consequências acontecendo pelo menos não naquele momento depois a gente acaba vendo que enfim tem uma direita populista nos Estados Unidos que tem seus perigos mas isso gerou um senso de normalidade em relação às ideias do Donald Trump isso também acontece muito com a esquerda por exemplo às vezes tem um cara específico que falou um impropério em um evento de universidade para 15 pessoas só que fazem uma gravação desse evento e aí todo mundo na internet vai criticar o impropério que esse cara falou mas aí de repente aquele tema que estava sendo discutido por 15 pessoas acaba virando pauta do debate público e aí com o tempo isso vai se normalizando porque as pessoas vão pensando poxa eu estou vendo isso na televisão eu estou vendo isso ser discutido e não tem nada de tão ruim acontecendo então esse é o novo normal aqui até com o perdão do trocadilho então a democracia e o debate completo de tudo nas redes sociais o tempo todo favorece que o concurso de popularidade seja a favor ou contra eleve esse tipo de personagem tu não acha? sim sim com certeza é porque até mesmo porque o intensificador de todos os medos de todos os acessados que as pessoas têm é o medo do desconhecido certo? então o que acontece falando de vendas e depois falando sobre essa questão política é muito mais fácil por exemplo você fidelizar uma pessoa oferecendo a amostra grátis do seu produto por quê? porque ela tem medo de gastar dinheiro de gastar tempo com um produto desconhecido mas esses medos se reduzem quando você oferece de graça e aí você fideliza o cliente que você conseguiu com a amostra grátis certo? da mesma forma agora trazendo mais para o cenário cultural das discussões da cultura da nossa sociedade certo? o que acontece é que sempre toda sociedade tem o seu padrão moral tem a moral vigente e aí existe uma determinada visão de que para manter a moral vigente você tem que criticar aqueles que estão fora da moral vigente mas o que acontece é que quando a gente critica aqueles que estão fora a gente dá visibilidade a gente coloca eles dentro dos holofotes e aí eles param de ser desconhecidos e quando eles param de ser desconhecidos eles vão entrando dentro do padrão de normalidade e aí é a grande questão que eu vejo da polarização como uma espiral do autoritarismo porque a gente vai normalizando o comportamento que a gente quer criticar então assim qual é a lógica da polarização certo? existe uma determinada linha que obviamente pode ir mais para lá ou mais para cá dependendo de quem você seja mas existe uma determinada linha e você não está disposto a dialogar com as pessoas do outro lado da linha é que eles são o outro enquanto faz aquela dinâmica do nós contra eles certo? nós aqui temos os bons valores eles têm os valores ruins só que o que acontece é que normalmente quando você se coloca nessa posição nós somos os guardiões do bem eles são as pessoas do mal você vai encarar tudo o que aquelas pessoas estão fazendo da pior forma e você vai procurar os piores defeitos daquelas pessoas para colocar sobre os holofotes para poder criticá-las só que justamente os piores defeitos daquelas pessoas que vão entrar no padrão de normalidade porque vão ser as coisas que vão estar sendo discutidas então acaba gerando uma espiral certo? porque as pessoas do lado de cá vão estar apontando pior do lado do outro lado as pessoas do lado de cá vão estar apontando pior do outro lado e aí a gente vai normalizando o pior dos dois lados eu acredito que o Donald Trump ou talvez não a própria figura do Donald Trump ainda não seja o pior do lado da right wing norte-americana mas assim muito do eleitorado dele está nesse pior e isso foi normalizado por quê? porque acontecia de uma parte da esquerda norte-americana ficar apontando olha como eles são isso e aquilo outro do pior que existe as pessoas começam a pensar poxa, mas se tem um presidente que é isso tudo aí e assim o país estava em um certo grau de normalidade não dizendo que assim que eu acho que a normalidade política estava estabelecida como cientista social mas para o cidadão comum sabe que estava vivendo sua vida normalmente enquanto havia uma parte de pessoas altamente influentes dizendo que havia literalmente um fascista na presidência então ele começa a pensar então o fascismo nem é tão perigoso assim porque se o presidente é fascista e a minha vida está ok então começa a se normalizar entendeu? coisas que não deveriam ser normalizadas baita explicação baita explicação baita tese olha só tem uma outra pergunta de patrão aqui do Ramon a gente está em política e oratória e vamos trazer para o nosso campinho aqui né a gente já falou um pouco sobre liberalismo no cenário atual para o Brasil como melhorar o discurso e a comunicação para divulgar as ideias da liberdade o Fugues já te fez uma pergunta semelhante mas como que a gente melhora né a nossa comunicação e algum exemplo do que está sendo feito de certo ou errado vamos lá eu acredito que assim o exemplo máximo do que eu vejo sendo feito de certo são os grupos de estudo certo tanto o grupo de estudo Dragão do Mar do qual eu sou coordenador enfim e sou muito orgulhosamente coordenador mas também todos os grupos de estudo do país porque eles são grupos que trabalham com a formação mesmo nessa dinâmica de ordem espontânea ah se a gente não consegue emplacar uma disciplina de escola austríaca na universidade ok a gente consegue estar toda semana com um palestrante seja da escola austríaca da escola de Chicago ou de outros temas relacionados a liberalismo e a gente consegue a adesão dos alunos por interesse eu acho que assim eu vejo no Dragão do Mar e em alguns outros grupos de estudo mas principalmente no Dragão do Mar uma entrada muito boa na internet durante a pandemia certo e aí vai um elogio para o trabalho de vocês aqui também é preciso que a gente ocupe esses espaços na internet mais claramente durante os últimos anos assim desde 2013 houve uma crescente de liberalismo libertarianismo nas redes sociais mas eu vejo que outras vertentes políticas de 2018 para cá vem tendo uma guinada muito grande e talvez a gente não esteja acompanhando esse ritmo então assim esse é um vocabulário um pouco de esquerda mas é um pouco de ocupar espaço certo mas ocupar espaço sempre na dinâmica da ordem espontânea então assim a gente está aqui quem quiser pode se inscrever no canal quem quiser pode se inscrever no canal do Youtube do Tapa da Mãe Visível siga o podcast e assim por diante seguindo as redes sociais sabe estar presente na internet estar presente nas universidades que não podem ser abandonadas eu acredito que um dos maiores erros da direita que não foi da direita liberal mas foi um erro do eixo da direita como um todo nos últimos anos tem sido uma certa demonização da universidade a universidade é o centro de produção das ideias na nossa sociedade certo ainda existe é óbvio que agora nós temos a internet e tudo mais mas o ambiente que é feito para ser um ambiente de intelectualidade é a universidade quando eu estou falando aqui da minha carreira por exemplo eu falo do movimento de debates do movimento liberal dentro da universidade e assim o meu engajamento nesses espaços vem me dando frutos que eu venho colhendo até hoje entendeu estando formado já há três anos então pretendo voltar na universidade também como um mestrado alguma coisa do tipo mas assim é um ambiente que não pode ser abandonado tá certo agora falando um pouco mais da esfera individual o que é que nós podemos fazer enquanto indivíduos certo primeira coisa existe um estudo de conformidade social feita por um psicólogo social chamado Solomon West eu vou talvez falhar no ano mas se não me engano foi em 1951 mas de lá pra cá ele passou por várias reformulações de outras pessoas e sempre vem se provando verdadeiro o que é que esse estudo prova certo ele basicamente faz uma pergunta básica para as pessoas pergunta por exemplo de ligue dessas três linhas que estão escritas aqui nesse papel ligue qual é aqui tem o mesmo tamanho da linha que está desenhada no outro papel é uma pergunta básica é uma pergunta que você vê em livro infantil certo mas o que acontece quando essa pergunta é feita para as pessoas responderem livremente a taxa de acerto é de quase 100% quando essa pergunta é feita você coloca uma série de atores na frente da pessoa que vai responder livremente e esses atores dão a resposta errada a maioria das pessoas dá a resposta errada mesmo sendo algo visível que ela está vendo diante dos olhos delas porque elas não querem discordar da maioria certo só que existe um terceiro cenário que é o cenário onde a maioria dos atores dá a resposta errada mas um único ator dá a resposta certa antes dela e aí ela vai mesmo sendo uma minoria ao lado daquele único que deu a resposta certa ela vai seguir aquilo que está diante dos seus olhos isso demonstra de certa forma como é importante às vezes que a gente seja a primeira voz que diz eu sou liberal eu sou libertário porque as pessoas ao redor vão ter a coragem de certa forma de usar uma metáfora que sair do armário certo quando elas veem uma primeira pessoa que diz mas quando todo mundo literalmente todas as pessoas que elas conhecem estão do outro lado estão do lado estatístico do lado coletivista elas vão pensar pô eu até consigo ver aqui que essas ideias fazem sentido mas talvez elas sejam malucos porque está todo mundo dizendo o contrário então é preciso que você seja o primeiro fazendo assim eu já falei um pouco sobre o vendedor de pipoca hoje mas assim meu sonho é ver o vendedor de pipoca com a plaquinha dizendo imposto é roubo entendeu isso é o que a gente precisa é demonstrar para as pessoas aquilo que nós somos e não termos vergonha de defender nossos posicionamentos inclusive dando os nomes das coisas mas aí é óbvio que já que a gente falou tanto de polarização uma dica que eu dou é que não seja tanto aquela não entre nessa beligerância que a política e o debate público brasileiro se tornaram certo é aquela questão o lema é convidar não combater entendeu então façam com que as pessoas observem as ideias de liberdade como algo que elas devem ser convidados poxa você deve ser convidado ao empreendedorismo convidado a questionar por que o Brasil é um país tão burocrático convidado a pensar por que a gente tem tanto imposto mas o meu inimigo não é o sujeito que defende talvez uma política assistencialista ele é simplesmente alguém que tem uma visão diferente da minha então eu vou convidá-lo a pensar como eu e não combatê-lo agora existem de fato inimigos grandes corporativistas enfim figuras dentro do estado que são de fato pessoas que a gente precisa combater mas é preciso saber a diferença a população o sujeito comum ele não é o inimigo pra ele é convidar combater pra questões mais profundas a minha visão sempre foi assim a não ser que essa pessoa seja aquela que está literalmente promovendo o ato que é anti-liberdade enfim que está subjugando as pessoas não faz sentido tu tratá-la como inimigo porque ela realmente é uma pessoa sem poder pra afetar e isso é uma coisa dentro desse ambiente de polarização muitas vezes as pessoas abdicam de amizades pessoas da família pessoas que não que tem uma visão política diferente como se qualquer um dos dois fosse fazer qualquer coisa na política não faz muito sentido a meu ver isso eu acho um ótimo ponto esse hotel mas é difícil ainda mais quando você está numa disputa intelectual enfim num debate numa discussão no meio da família você está discutindo com a pessoa e como é que você segura no auge do debate como é que você segura o afã a vontade pra não não perder as estribeiras como dizem acho que é uma expressão gaúcha né Júlio talvez seja perder as estribeiras conhece essa expressão Pedro? conheço conheço aqui não mas tem muita coisa aí dessa região que por algum motivo ainda tem aqui no Nordeste muitas expressões em comum tem que ver talvez seja daí a gente está pensando que é do Rio Grande do Sul porque do gaúcho pensa que é o centro do mundo né que é isso que é isso acho que todo mundo tem enfim sobre essa questão de como manter a calma certo eu acho que o importante é você ter uma noção de qual é o teu objetivo naquela comunicação em que sentido é até interessante que você saiba quem você quer convencer certo eu falei sobre essa ideia do convidar não combater mas isso obviamente é para a nossa conversa de família para a nossa conversa com nossos amigos que quando eu estou conversando por exemplo digamos que eu estou conversando com o Júlio certo e a gente tem alguma divergência pontual mas eu sei que o meu objetivo é convencer o Júlio então se eu gritar com ele se eu xingar ele isso não vai ser eficiente para convencer até o conhecimento de oratória de argumentação ele acaba transformando você por dentro em que sentido o conhecimento transforma a gente por dentro certo é até por isso que se eu te perguntar por exemplo o que você faz da vida você vai responder com a sua profissão porque a tua profissão é a tua formação ela te dá habilidades que te transformaram por dentro diferente por exemplo de qualquer diferença exterior que possa nos diferenciar mas assim entrei aqui num parênteses mas que vale a pena voltar certo quando eu falo sobre conhecimento em oratória mudar a nossa perspectiva o que eu estou falando é que por exemplo eu sei que existe um modo psicológico da gente que é o modo de lutar ou fugir o que acontece quando a gente está no modo de lutar ou fugir é um modo que o homem da caverna tinha que as pupilas dele se dilatam que o coração começa a bater mais forte que o sangue começa a correr mais rápido com a adrenalina para que ele pudesse lutar ou fugir em relação a um animal só que hoje na nossa vida cotidiana a gente não tem muito essas situações tão ameaçadoras o que normalmente acontece é que por exemplo quando a gente entra numa discussão a gente começa a entrar nesse modo de lutar ou fugir certo e aí a gente começa até mesmo a querer se expressar de uma forma mais enfática é mexer mais os braços gritar mais alto para jogar essa energia para fora então o meu primeiro objetivo em uma discussão individual é não fazer a pessoa entrar nesse modo de lutar ou fugir certo então é manter a calma às vezes é apresentar uma determinada questão como uma sugestão e não como uma crítica então eu estou vendo aqui alguma coisa que a pessoa fez de errado mas eu sei que se eu critico ela ela pode encarar isso como um ataque à identidade dela entendeu e aí ela se coloca nessa posição de lutar ou fugir no lugar disso eu vou apresentar com uma sugestão olha você não acha que a sua apresentação poderia ser mais eficiente se você fizesse isso isso e isso ao invés de dizer olha a tua apresentação não deu certo porque você fez isso entendeu são duas formas de apresentar o mesmo ponto mas quando eu falo sobre objetivos é importante ter claro aqui que às vezes existe a situação que eu estava falando aqui da conversa com a família com os amigos aonde eu quero que o meu objetivo aqui é por exemplo mudar a opinião do Júlio nesse exemplo que eu estou falando de uma discordância pontual mas quando eu estou discutindo digamos vou pegar um exemplo aqui a rádio o povo CBN aqui em Fortaleza certo às vezes o Rodrigo Marinho participava lá da rádio o povo e ele ia discutir com alguém do PSOL alguma pessoa assim eu mesmo já participei de alguns debates lá mas no caso do Rodrigo ele vai discutir com o vereador do PSOL certo o Rodrigo Saraiva Marinho ele não tem a perspectiva de que esse vereador do PSOL vai mudar de opinião no meio da entrevista ninguém muda de opinião no meio da entrevista então quem é aquele que quer convencer é o público não é aquele interlocutor específico e aí quando você tem essa mentalidade quando você tem essa perspectiva você já pode adaptar a tua estratégia entendeu uma estratégia é se eu quero convencer aquela pessoa outra estratégia é se eu quero convencer aquele público que está assistindo nós dois deixa eu só fazer um follow up nisso tá mas e quando uma das partes está indo para jugular ela quer destraçar ela está usando Saúl Alins esquilar Rules for Radicals ele quer te estraçalhar publicamente para não deixar dúvida que tu não tem credibilidade como é que tu te defende disso sem partir para o matar ou morrer então a primeira coisa que você tem que fazer de fato é manter a tua credibilidade diante do teu público e isso depende muito do que a pessoa está fazendo mas se essa pessoa está por exemplo te acusando de fazer algo que você não fez se defenda e aí você vai fazer aquele enquadramento mais sutil certo você não vai ser tão agressivo quanto o outro mas você vai mostrar olha eu faço aqui um convite até mesmo para o público dessa pessoa para vocês verem outra perspectiva aqui porque esse sujeito está mentindo para vocês entendeu então se me acusam de algo que eu não fiz o que eu tenho que fazer é mostrar que o sujeito está mentindo só que eu não vou apenas dizer olha meu público esse sujeito está mentindo e me protejam e me compreendam não eu vou jogar para o público dele olha público desse outro sujeito aqui que é mentiroso percebam ele está enganando vocês e aí ataque ele com as suas próprias atitudes entendeu a primeira coisa que você tem que manter é a imagem do homem íntegro a imagem da pessoa íntegra e aí você vai usar você vai usar a agressividade do outro contra ele próprio é aquela coisa assim eu nunca gosto quando a discussão cai para essa agressividade para essa discussão mais baixa mas você pode ter certeza já teve até uma vez que tivemos discussão na época da universidade e que o sujeito ficou possesso no meio da discussão falando negócio de política de vouchers e tudo e aí na hora que ele começou a gritar comigo eu comecei a sorrir e aí o cara queria até partir para cima de mim mas é aquela coisa assim naquele momento eu vi que até as pessoas que concordavam com ele estavam pô, calma aí entendeu então assim isso é erro dele não é erro meu só para terminar esse ponto então se eu tivesse uma máquina do tempo te colocasse nela te mandasse para cinco minutos antes de começar o debate do Rodrigo Constantino com o Ciro Gomes do Dabilhão que todo mundo aqui deve ter visto né quem não viu vai estar no YouTube vejo o Rodrigo Constantino foi estraçalhado pelo Ciro Gomes que ficou mentindo por minutos sem parar e a impressão que todo mundo vê inclusive de liberais eu vendo o Constantino perdeu o debate perdeu o debate mas em nenhum momento ele falou né que tu está mentindo tu teria mais alguma coisa a acrescentar por exemplo naquele cenário? Sim, a primeira coisa que eu diria é que o Ciro Gomes está mentindo obviamente mas eu diria aonde as pessoas podem buscar as fontes verdadeiras entendeu então por exemplo se ele está citando um dado do Banco Central Brasileiro e esse dado está falso eu digo olha entra no site agora do Banco Central Brasileiro você tem celular certo? pega o celular e olha as mentiras que o Ciro Gomes está falando sempre apele para aquilo que o público pode fazer até mesmo para uma ação do público isso é uma coisa que gera uma conexão muito grande você falou o debate com o Ciro Gomes só uma curiosidade até que eu acabei de citar o Rodrigo Saraiva Marinho tem um famoso debate que não aconteceu alguns anos atrás que era o debate do Rodrigo Marinho contra o Ciro Gomes e assim eu tive a honra inclusive de ser o não mediador desse debate porque eu iria mediar o debate ser um dos mediadores do debate mas acabou que não aconteceu o Ciro arregou como ficou conhecido mas é isso o Ciro não tem preparo para debater com alguém que tenha de fato conhecimento dos dados sobre a questão inclusive fica até o Ciro como exemplo em 2018 nas eleições presidenciais eu participo de um programa chamado Debatendo o Debate que fazia avaliações ao vivo dos debates presidenciais e era uma coisa que eu notava que a gente acompanhava pela internet acompanhava pela televisão mas também tinha observando os comentários na internet monitorando tudo e na hora que o Ciro Gomes começava a estar dados números etc as visualizações caíam então assim não caiam no erro de ser um Ciro Gomes invertido as pessoas querem saber o que é que as coisas impactam na vida delas Excelente mas boa parte dos debates a função do debate é convencer o público são raros os casos que tu tem que convencer o teu oponente o motivo de um debate via de regra é o público claro daí tem o caso de um vendedor não é um debate mas o cara está o cara está tentando convencer o outro o cliente de que ele tem que comprar aquele produto então Júlio então Júlio mas aí a grande questão que eu acho que o movimento libertário e também liberal mas principalmente o movimento libertário acabou entrando muito nessa gana de debater só que existe a comunicação do não debate essa comunicação mais pessoal certo e o que eu acho que existe uma certa resistência que surgiu para a escola austríaca principalmente veio muito dessa comunicação muito do vou te refutar quando às vezes é apenas uma pessoa que às vezes está no mesmo ponto que qualquer um de nós estava alguns anos atrás entendeu então assim do vou te refutar vou te destruir por isso que eu gosto muito desse lema do convidar não combater certo quando eu estou nas minhas redes sociais por exemplo não é tanto aquela dinâmica mais bélica é óbvio que dependendo do que for se eu vejo sei lá uma por que nem deveria estar dando pitaco em economia falando algo impropério de aumentar estatismo e tudo etc eu vou me posicionar mais incisivamente contra aquela pessoa mas quando eu estou comentando alguma coisa mais que é uma ideia popular uma ideia que eu acho que é de parte do público eu não vou dizer ah tal posicionamento refutado destruído com raio lasers nos olhos e o óculos caindo para demonstrar que eu sou o máximo não entendeu é preciso que as pessoas se sintam mais convidadas a adotar um determinado ponto de vista e eu acho que o nosso erro foi que a gente pensou muito nosso erro inclusive eu incluso nisso considerando que eu estou palestrando o movimento liberal desde 2016 a gente entrou muito na dinâmica de debate e acho que a gente precisa entrar um pouco na dinâmica da comunicação mais do cotidiano da comunicação construtiva o debate também faz parte mas ele não é tudo boa tu falaste do Ciro Gomes que ao meu ver ele é um grande orador ele fala muito bem o leigo que está completamente perdido que cai perdido num discurso do Ciro Gomes acho aquilo tudo muito bonito daí eu tenho um livro aqui que eu li uns anos atrás que se chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão do Schopenhauer ele traça 38 estratégias de como tu convence sem precisar ter razão nenhuma o tradutor e o cara que fez as notas e comentários é o Olavo de Carvalho quem aqui está no Youtube aqui está o livro ele é bem interessante ele é incompleto pelo Schopenhauer o Olavo teve que completar algumas frases que aparentemente Schopenhauer não terminou ele mas isso me leva muito a crer que essa técnica de debate tentar convencer os outros sem ter razão nenhuma é uma coisa que sempre vai existir eu acho que uma das coisas funções dos liberais que é o libertário que seja defensor das ideias da liberdade é que eu vejo que a razão está do nosso lado então é só tu botar a razão na mesa mas não basta ter só a razão tu tem que conseguir convencer que o teu lado está certo não é só ter razão com certeza na verdade existe uma certa oposição entre razão e emoção eu não gosto de trabalhar dessa forma eu digo que a razão e a emoção são camadas da compreensão te dar aqui um exemplo concreto todos nós sabemos por exemplo de vários atos saudáveis que nós poderíamos adotar melhorar nossa alimentação não beber não fumar e assim por diante isso é um conhecimento que ele já é propagado abertamente hoje em dia você vê isso na televisão tem programas dedicados a isso se você está no Instagram eventualmente alguém vai te compartilhar um conteúdo sobre isso e a gente tem essa informação mas a gente não age de acordo com ela pelo menos não perfeitamente agora imagina o caso de uma pessoa que ela teve uma relação emocional por exemplo com alguém que se alimentava mal e pegou diabetes alguém que teve um problema de alcoolismo alguém que teve um câncer de pulmão e essa pessoa fumava normalmente essa pessoa vai mudar as atitudes dela por quê? porque a compreensão racional o conhecimento ele veio acompanhado agora de um reconhecimento emocional é preciso ter essas duas camadas de compreensão e aí vem muito de que às vezes o argumento técnico ele não tem essa segunda camada da compreensão mas sabe o que tem além do convívio com outras pessoas histórias as histórias elas são basicamente um fragmento de vida certo? pode ser uma história real ou uma vida fictícia mas por exemplo quando a gente conta a história das perseguições que o Mises sofreu ou mesmo que a Inrend sofreu enfim que autores liberais sofreram isso gera uma certa empatia dentro das pessoas e às vezes gera uma conexão mais emocional que é necessária só que é muito negligenciada ainda dentro do nosso eixo certo? e óbvio não precisa ser só a história desses grandes nomes às vezes a história do seu Zé do carrinho de pipoca que teve seu carrinho confiscado é um exemplo muito mais pragmático do que a gente falar poxa por que existe essa lei e essa burocracia impedindo que as pessoas possam fazer comércio entendeu? ao invés de a gente falar sobre lei sobre conceito técnico a gente mostra a pessoa efetivamente só que assim são duas camadas é preciso ter primeiro a informação depois esse reconhecimento conhecimento depois reconhecimento mas esse livro que você falou é um livro que eu acho muito bom mas que eu acho ele muito bom não pelo propósito que tá no título dele mas o que acontece é que ele fala principalmente sobre falácias certo? e as falácias eu gosto de dizer que elas são falhas lógicas ou lógicas falhas como assim? eu posso usar como uma lógica falha pra te enganar mas eu também posso cair numa falácia sem saber entendeu? muitas vezes o pensamento da gente acaba indo por caminhos falaciosos e a gente acaba se auto enganando então assim esse livro e outros materiais que tratam sobre falácias foram fundamentais até pra que eu consiga pensar de uma forma mais limpa tá? por exemplo será que eu tô cometendo aqui uma generalização? será que eu estou caindo por exemplo na falácia genética? que é a falácia de ah eu vejo a origem de uma determinada ideia por exemplo de uma pessoa que eu não gosto e aí eu vou julgar essa ideia com base na origem de uma pessoa que eu não gosto e eu já descarto essa ideia de primeira não hoje eu não caio mais nesse erro pelo menos não caio nesse erro com tanta frequência justamente por ter estudado esse conteúdo só que eu acho que as pessoas estudam falácias da forma errada elas estudam falácias pra enganar o outro ao invés dela estudar falácias pra não se enganar esse componente da emoção dentro do discurso tu comentou faz total sentido eu tava lembrando quando eu fui a Fortaleza a primeira vez justamente pro encontro do Instituto Liberal do Nordeste que o Rodrigo tava organizando o Rodrigo Sarave Marinho ele contou a história do Dragão do Mar inclusive e é uma história que remonta emocionalmente então se puder contar aí pros nossos ouvintes porque que é Dragão do Mar que é uma bela história de liberalismo ao meu ver a história particular do grupo de estudos eu conheço mas eu não fui uma das pessoas mais envolvidas nessa história até porque enfim como eu disse eu comecei a palestrar em 2016 mas eu só virei um coordenador efetivamente em 2019 mas a história do nome realmente é uma história belíssima Dragão do Mar ele era um pescador um jangadeiro que ele pra impedir o tráfico negreiro lutando contra o tráfico negreiro ele de certa forma contrabandeava negros escravos que estavam chegando aqui nos portos de Fortaleza e levava eles dos navios negreiros até as praias meio que em segurança meio que fugindo ajudava essas pessoas a fugirem e o grupo de estudos Dragão do Mar ele retoma um pouco essa pauta de liberdade na verdade ele retoma essencialmente essa pauta de liberdade na ideia da luta contra a escravidão tanto a luta contra a escravidão que houve no Brasil escravidão histórica mas também das pequenas escravidões que a gente vive na nossa vida cotidiana quando existe alguma lei onde um determinado político ou uma determinada figura estatal se acha dono de um aspecto da sua vida o grupo de estudos Dragão do Mar ele evoca essa tradição histórica e também obviamente retomar uma luta fundamental que foi encabeçada por muitos liberais que foi a luta abolicionista no Brasil se você olha a produção intelectual abolicionista no Brasil ela era uma produção liberal e atualmente existe um certo revisionismo histórico que quer apagar isso mas que nós estamos aqui para lembrar desse momento da nossa história nós temos um episódio com o Ivanildo que a gente trata sobre o tema sobre os abolicionistas e ele fala se os abolicionistas ficassem fazendo a sua causa em torno de gráficos e números eles não teriam alcançado o necessário sucesso que alcançaram que é o que os liberais fazem hoje a gente fica mostrando o número a gente fica mostrando olha ali o Banco Central imprimiu o dinheiro o seu Zé não entende isso é uma indireta para mim eu acho para mim também eu estou falando para mim eu estou falando para o time do TAPO o Thiago caiu nessa também olha só tu falou lá no início sobre tu endossar a ideia tem que ser endossada por alguém para que não seja uma ideia de louco assim eu sou esse cara dessa primeira ideia daquele experimento social lá no início do Partido Novo o primeiro evento do Partido Novo que eu fui em Porto Alegre era um evento do Amoedo o Amoedo tem várias críticas mas vamos lá dentro da palestra dele ele mostrou um vídeo que eu vou colocar nas show notes que é genial que é de uns caras sentados numa grama um monte de gente sentada numa grama e começa a tocar uma música longe e daí um cara começa a dançar ensandecido e tem um monte de gente naquele gramado e só o cara está dançando de um jeito completamente louco pirado o cara é maluco o que ele está fazendo isso dançando e fica o vídeo vai uns 4 minutos só aquele cara dançando sozinho no meio daquela multidão sentada na grama até que um segundo começa a dançar com ele quando o segundo dança começa a se levantar no final do vídeo está todo mundo dançando é emocionante o negócio é muito louco porque todo mundo se levanta para dançar junto e daí ele falou o principal não é o cara dançando claro o cara dançando ele pegou a primeira bandeira e tudo mais o primeiro mas o principal desse movimento todo é o segundo que endossou a ideia endossou e os outros que provavelmente estavam com muita vontade de dançar não estavam dançando porque é só um maluco quando entrou o segundo foi todo mundo e é o nosso papel aqui do Tapa dizer que essa história de defender a liberdade não é coisa de louco não somos pessoas normais aqui defendendo a liberdade tocando a nossa vida eu acho que quanto mais pessoas tiverem mais a liberdade vai chegar lá a gente só tem que deixar de ser o louco sozinho dançando exatamente concordo muito com isso eu queria te perguntar Pedro sobre as interjeições é né e esse tipo de coisa como é que a gente para com isso olha eu faço um esforço enorme pra controlar mas melhorei muito porque eu passei meu ouvir no podcast daí eu comecei a notar como eu falava mal aí continuo não falando do jeito que eu gostaria então como é que se resolve isso mas eu posso te fazer uma pergunta por que exatamente você quer acabar com isso porque atrapalha a fala deixa de ser uma eu não acho que deixa menos claro o que eu quero dizer e pontua a fala tipo tem gente que tem toque o cara fica ouvindo né ele para de ouvir o resto então assim se for uma coisa muito repetitiva de fato pode criar um senso de um senso de repetição um senso aquele chamado ruído da comunicação né existe o conteúdo que você queria de fato passar mas existe aquele conteúdo que é o ruído aquilo que não deveria estar lá mas que acaba atrapalhando a comunicação com as pessoas porém existe uma ressalva também que eu faço para vários meus alunos que é às vezes eu estou lidando por exemplo com um aluno que é um instagramer certo é um cara que quer ser mais blogueiro e tudo e o cara quer limpar todas as gírias que ele tem no vocabulário dele mas isso também é importante para um certo tipo de comunicação entendeu então é óbvio que não é para falar né ou para falar tipo durante uma entrevista de emprego uma ocasião profissional mas às vezes quando você quer falar com um público mais jovem até faz sentido tratar até mesmo do meu próprio exemplo que eu passei agora estava trabalhando como preparatório para os alunos do vestibular do INSPER certo que é um vestibular que na segunda fase cobra prova de debates prova de arruição oral então estava trabalhando muito com isso até agora a última prova foi ontem ontem do dia da nossa gravação então assim quando eu estava lidando com meus alunos que são um público mais jovem eu não tinha o mesmo controle de vocabulário que eu tenho em ocasiões mais formais eu deixava fluir às vezes uma gira uma coisa assim porque isso gerava uma certa dinâmica de proximidade entendeu aquela coisa do aluno se sentir confortável para às vezes nove horas da noite mandar uma mensagem professor estou aqui com a dúvida e tudo mas como eu estou buscando a aprovação desse cara eu quero que ele esteja confortável comigo sabe então isso é possível mas vamos lá agora te dando a dica que você pediu tá certo bom primeira coisa é fazer exatamente o que você está fazendo que é você se ouvir falando tá certo então você pode se ouvir no podcast você pode se ouvir em pequenas gravações mas uma dica que é fundamental para você limpar toda qualquer problema na tua linguagem é você começar a falar um pouco mais devagar aí você pode fazer isso tanto no exercício seu ou tentar falar isso no podcast porque o que acontece o vocabulário ele acaba fluindo de uma forma que a gente não gosta quando a gente fala um pouco mais rápido porque a gente está falando rápido então a gente tem que buscar a próxima ideia e tudo etc e aí acaba saindo alguma coisa que a gente não quer esse né ele acaba saindo para preencher a lacuna de um ritmo que você está seguindo que é um ritmo acelerado mas quando você começa a falar mais devagar por exemplo como eu estou falando agora você tem tempo para pensar em cada palavra que você vai falar e aí você vai controlando o teu tom e assim por diante e aí você pode fazer isso durante alguns exercícios talvez até se gravando em casa e aí se você assumir isso durante alguns dias seguindo essa rotina aí você consegue já ter um vocabulário mais acelerado mais normal mais fluido certo mas que seja um vocabulário que lhe impor aquelas características que você acredita que são indesejadas então assim sempre que você quer tirar uma característica indesejada do teu vocabulário falar devagar aí você consegue falar pensando palavra por palavra e aí o ideal também é que você se reassista falando de preferência não apenas o áudio mas também no acesso ao vídeo maravilha tá aí a projeção de voz como é que se faz tu chega a utilizar isso pra manipular a palestra enfim a maneira como tu quer te apresentar dependendo da ocasião sim chego a chego a utilizar isso sim certo mas assim a dica principal agora é fazer talvez o oposto do que eu acabei de falar eu falei sobre a tua perspectiva de você se observar gravado de preferência sem ser apenas o áudio usando também o vídeo o ideal é que você faça o oposto por quê? muitas vezes você consegue achar que a sua fala está dinâmica a tua projeção de voz está dinâmica porque você está gesticulando você está fazendo expressão facial então o contexto todo está dinâmico mas pra que você tenha uma projeção de voz isoladamente que ela é mais fluida que ela é mais dinâmica você tem que se gravar certo? ouvir o áudio às vezes até reouvir o áudio que você manda pros seus amigos e tudo no whatsapp mesmo é uma dinâmica interessante e pensar se isso aqui fosse um programa de rádio isso seria interessante pra mim tá certo? e aí às vezes eu recomendo que você faça o mesmo exercício que eu falei de falar um pouco mais devagar mas que você faça o devagar também mudando o tom então assim você tentar perceber por exemplo quais são os momentos que exigem um determinado tom emocional então você vai falar devagar mas você percebe que agora você está falando mais sério então você está falando devagar mas você está falando num tom que evoca a seriedade que as pessoas querem e agora você vai falar de uma forma um pouco mais apraziva pra que você consiga atrair as pessoas com um pouco mais de calma e tudo que é necessário você vai falando devagar mas vai dando o tom emocional existe um exercício de teatro certo? que assim eu gosto de passar pros meus alunos mas normalmente eu passo pros alunos que estão comigo há mais tempo que é um exercício um pouco vergonhoso que é de você ler uma bula ou você ler uma página de dicionário ler algum material que é neutro você não vai ter nenhuma informação emocional mas você vai tentar ler ele de várias perspectivas ah agora eu vou ler como se fosse uma ameaça como se estivesse ameaçando alguém então você vai ler usando aquele tom de ameaça naquela página que tá te dando a definição da palavra cadeira do dicionário entendeu? da mesma forma agora eu vou ler como se eu estivesse fazendo uma declaração de amor agora eu vou ler como se eu estivesse dando um conselho pra um amigo então você vai passando o tom na tua expressão facial na tua expressão corporal de várias situações com base naquele texto que é um texto neutro entendeu? e aí com base nisso você vai se adaptando você vai se reassistindo ou acompanhado por um tutor também que pode ir te orientando e aí você vai conseguindo ter uma variação emocional maior excelente muito bom cara e assim quem está nos ouvindo no podcast vá também no youtube para assistir esse episódio que é uma aula de comunicação corporal do Pedro Pedro ele se comunica muito bem gestualmente é uma aula aqui Pedro eu quero te agradecer muito por esse papo foi excelente muito bom mesmo eu quero eu quero agradecer também o Hugo de Paiva que fez a ponte pra gente poder se falar o Hugo é o nosso apoiador aqui o Hugo muito obrigado tu tens dica de livro sobre o assunto? e também explica por favor do teu canal como é que funciona onde é que te encontro por favor perfeito perfeito vou dar dica de livro sim mas assim quem quiser me achar certo nas redes sociais é arroba opedroangelo no instagram e no twitter também no twitter normalmente eu falo mais sobre liberalismo libertarianismo comento o que está acontecendo no momento mas no instagram o meu foco são dicas de oratória argumentação desenvolvimento então quem tiver alguma dúvida que ficou lá todo dia eu estou abrindo caixinha no instagram vocês podem me perguntar por lá também tá certo pessoal? eu tenho uma dica de livro mas eu vou fazer uma coisa diferente vou dar uma dica de livro vou dar uma dica de palestra porque boa parte do que vocês me perguntaram hoje ou dos temas que a gente trabalhou hoje são temas que eu já elaborei em uma palestra chamada como propagar a liberdade em tempos de polarização a primeira versão dela foi em 2018 lá no congresso liberal do Cariri certo? e ela ficou gravada no youtube se vocês procurarem no youtube da liga acadêmica padre Cícero vocês vão encontrar é um painel meu com o professor Hinaldo Brinjel o professor da primeira parte do painel cerca de meia hora e a última meia hora é minha então quem quiser conferir mais dicas específicas sobre como propagar a liberdade liberalismo libertarianismo tem dicas de comunicação específicas para esse contexto lá no youtube da liga acadêmica padre Cícero tá certo? vou colocar no show notes o link e nesse sentido aqui que eu falei sobre essa questão de ter uma comunicação mais interpessoal do convidar não combater eu gosto muito de um autor que é um psicólogo chamado Marshall Rosenberg esse autor ele estudou grandes líderes e como eles conseguiam mediar conflitos liderar diante do conflito mas fazendo com que as pessoas realmente se sentissem convidadas se sentissem acolhidas e não confrontadas certo? a técnica do Rosenberg que se chama comunicação não violenta ele tem um livro com esse mesmo título e também vocês podem encontrar vários cursos e palestras online desse autor sobre o assunto então recomendo os materiais sobre comunicação não violenta do Marshall Rosenberg e qualquer dúvida obviamente vocês podem tirar comigo lá no Instagram ou enfim por qualquer meio de contato muito bem vai estar na show notes Pedro muitíssimo obrigado aprendi bastante foi uma aula eu que agradeço sempre é uma honra estar trabalhando para comunicar a liberdade com quem comunica a liberdade então assim meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui tá certo? é isso que a gente precisa pra construir uma sociedade que tenha mais liberdade de mercado e mais liberdade individual obrigado muito obrigado cara e vamos nos desenvolver na nossa oratória eu e o Paulo vamos melhorar bastante estamos melhorando né Paulo mas vamos melhorar mais integralmente o que precisarem podem contar comigo opa beleza valeu forte abraço abraço até mais obrigado empresários ouvintes do tapa aos interessados em gestão empresarial e economia a minha empresa Proteus Associados está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil chamada Haya Global College venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA mais informações em tapadomeu invisível.com.br barra HGC use o código tapa e ganhe 5% de desconto as aulas são ministradas em inglês obrigado e aí eu vou deixar o código tapa e ganhe 5% de desconto aulas são ministradas em inglês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto